Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu vou fazer uma arte que vocês têm pedido aí pra eu fazer já faz um tempão, então, realmente, eu voltei aqui e quero fazer com vocês, porque vocês têm pedido muito pra eu usar pastel oleoso, então, estamos aqui com o meu kit velho de guerra, que eu uso faz tempo aqui, o meu pastel oleoso. E aí, eu vou abrir, aí vocês vão olhar e vão falar, nossa, que lindo, que chique, como tá organizado, né? Porém, a realidade, essa aqui é a expectativa, essa daqui é a realidade. Esse aqui é o mais antigo que eu tenho e ele já tá todo quebradinho, né? Porque eu usei bastante, fiquei um tempo sem usar, naturalmente, mas agora aqui a gente consegue ver que essa aqui poderia ter sido a realidade, mas a realidade é essa daqui. Eu também tenho, pra vocês poderem ver, o giz pastel é um giz que dura bastante. Então, eu tenho essa caixa aqui de 36, que é a caixa antiga e também dá pra usar. Mas, por enquanto, eu vou usar aqui os meus giz pastel aqui, o oleoso, que eu gosto bastante, e eu vou usar os cotoquinhos mesmo, porque aqui eu não tô nem preocupada muito com a cor que eu vou usar, e sim com essa diversão de tá usando aqui o giz pastel oleoso. Eu vou usar aqui o meu papel craft e eu vou usar esse caderninho aqui da XL, da Canson, gosto bastante. Ele é um papel craft mais clarinho, né? Geralmente, eu uso um papel craft bem mais escuro, então, aqui, ele é mais clarinho, ó, a gente consegue ver. Também dá pra destacar a folha e ele não tem uma... Ele não é muito grosso, não. Ele tem 90 gramas, tá, gente? Então, quando a gente trabalha com pastel oleoso, não necessariamente a gente precisa usar um papel de alta gramatura, tá bom? Ele tem que ser um papel legal, mas ele não precisa ser também de alta gramatura. Esse aqui, eu tô fazendo mais desenhos, testes pra gente deixar descontrair, deixar a mão livre, então, eu não vejo nenhum problema em deixar aqui no meu caderninho mesmo. Vocês podem ver que o pastel oleoso, ele, como o próprio nome diz, ele meio que solta, né, um óleo e aí ele fica assim, como se fosse, como se a gente tivesse usado um óleo de cozinha mesmo aqui, atrás do desenho. Então, isso aqui, por isso que eu só uso um lado do papel, mas ele não estraga o próximo desenho, tá vendo? Nem o anterior, que tava aqui em cima. Então, não tem esse problema, vocês não precisam se preocupar com isso. E também, a gente vai mostrar aí como que eu faço e como manter a arte. Esse aqui também eu fiz um esboço e agora a gente vai começar. Vou fazer aqui pra vocês um bem solto, um de todos vocês que querem, quem tá começando no pastel oleoso, quem já tá mais avançado, vai conseguir fazer. Pra vocês que estiverem se perguntando, isso aqui é uma preencheta, tá? Eu tô com uma preencheta e aí aqui eu coloco outra, porque o pastel oleoso, ele acaba fazendo uma sujeirinha e aí eu não quero deixar impregnado isso aqui na base da minha preencheta, porque se eu for usar aquarela, usar outros materiais e não limpar direito, pode ser que acaba manchando. Então, eu uso essa preencheta aqui que eu gosto bastante, coitada. Ela já tá bem, né, passei muita fita crepe aqui, então ela já tá bem desgastada, mas ela serve exatamente pra isso. Quando a gente trabalha com pastel oleoso, a gente pode criar uma gama enorme de qualquer arte que a gente queira, pode conseguir até fazer realismo, que é um pouquinho mais complicado, porque ele é grosso, né? Então, pra gente conseguir uma certa precisão, mas dá pra fazer, só que um pouquinho maior, a gente consegue fazer paisagens, a gente consegue fazer desenhos incríveis com pastel oleoso. Então, eu vou começar aqui. Por que eu tô usando esse papel aqui, craft? Porque quando a gente usa o craft, o branco, ele fica mais intenso, né? Se eu usar no papel branco, a gente não vai conseguir ver. Eu pego um pedacinho de papel higiênico, então, como meus gizes estão ali e eles acabam sujando, que eu acabo misturando, então, eu delicadamente vou passando a pontinha dele aqui pra limpar. Pra, por exemplo, você tá vendo que aqui ele tá meio esverdeado, meio azulado, pra que não atrapalhe aí e passe essa cor pros meus desenhos aqui, caso eu não queira, né? Então, eu vou separar o meu amarelinho também, que eu quero fazer o miolinho das minhas margaridas. Vamos começar de um jeito mais fácil, né? Então, já que é bem passo a passo aqui, ó, eu vou limpar, porque também tá meio azulado aqui. A gente tem que só tomar cuidado, porque ele é delicado. Então, por isso que eu não tiro toda a embalagem, também pra saber qual é a cor. E aí, também pra que ele não quebre com tanta facilidade. Claro que se quebrar, a gente usa e não tem problema nenhum. Então, vamos fazer aqui os miolinhos das minhas margaridas. E aí, vocês vão colocando o quanto vocês quiserem. Geralmente, as pessoas acham que a gente precisa... Geralmente, as pessoas acham que a gente precisa de um papel texturizado. Não necessariamente dá pra fazer com papel liso também. Esse aqui, ele tem um pouco de textura. Então, agora eu vou criar as minhas pétalas das minhas margaridas. Bem solto, tá, gente? Pra brincar aqui. Então, se você acha que a sua margarida aqui, ela vai ser... Toda aberta. O ângulo que você quer vai depender de como você vai posicionar as pétalas. Aqui, ó. Aqui eu vou colocá-la de ladinho. Esse aqui eu vou colocar... De frente. E por enquanto, a gente só vai soltando a mão mesmo. E com movimentos assim, ó. Bem simples mesmo. Ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai depender da delicadeza da flor Porque só assim já tá bem bonitinho Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar um fundo em verde Pra gente poder destacar elas Então por enquanto eu vou deixar só assim E aí agora eu vou usar aqui um tom de verde mais claro Mas assim não muito brilhante Vamos ver esse aqui ó Eu uso quase o turquesa E aqui a gente não precisa se preocupar tanto Em desgastar o giz como a gente tava fazendo Pra fazer as pétalas ou o miolinho Tá vendo que eu tô deixando bem de leve Só pra ambientar aqui um fundo Com uma cor Tá vendo que aqui eu acabei passando Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora Depois eu arrumo Agora eu posso colocar um pouquinho daquele verde mais brilhante O verde claro Eu coloco Igual eu fiz O outro Eu não quero destacar tanto O fundo né Eu quero destacar mais a frente Então Eu vou colocando aqui Às vezes entre uma pétala e outra Né Pra dar aquele contraste Mas como eu disse pra vocês Não tô me preocupando tanto com o preenchimento Isso que eu acho muito legal do pastel O pastel ele dá essa textura tão bonita E a gente não precisa focar em estar tudo preenchido A gente pode pegar também um pedacinho do papel aqui ó Deixar uma parte Eu tô usando papel higiênico mesmo E aí Passar um pouquinho dele E aí ele acaba esfumando Essa cor Essas duas cores juntas Vou usar um pouquinho do verde mais musgo Pra me aproximar Também criar As folhinhas mais próximas aqui Mas também gente Bem soltinho tá Não tô muito preocupada Que sejam folhinhas assim Nossa Que realista né Eu vou puxando aqui E aí também eu vou preenchendo esses buraquinhos Tá vendo que eu cheguei a fazer Uma moldura Entre aspas Né Eu deixei mais quadradinho aqui Então por exemplo Aqui que não tem tanta florzinha Eu vou encaixando Nas minhas folhas Nas minhas folhas Conforme eu vou fazendo A partir de baixo Mais Mais escura Conforme eu deixei a base lá atrás Mais clara E aí agora eu tô deixando Essa parte verde Mais viva aqui na frente Tô usando agora um verde mais escuro Só pra começar a dar um destaque Tá vendo que eu já tô começando A trazer essas plantinhas Essas plantinhas As margaridinhas As florzinhas Pra frente Esse é um efeito bem bacana Então a gente pode aqui Então a gente pode aqui com o verde mais escuro Usar ele Não tanto Né Usar Eu consigo Eu consigo definir aqui Porque quanto mais Eu já expliquei isso pra vocês Quanto mais escuro Perto Mais destaca o branco Então a gente vem aqui E é isso que eu tô fazendo agora Olha só que interessante Usando o tom escuro Eu consegui aproximar mais Sem mexer no branco ainda Então agora eu vou fazer o miolinho Vou usar o laranja aqui Um pouquinho Se vocês quiserem mais escuro Pode usar marrom Pode deixar um brilho com branco Então eu vou usar aqui o meu laranjinha E também não tem tom certo Vocês usam Usem aí o que vocês quiserem usar Ou a disponibilidade do que vocês tem aí Na paleta de cores de vocês Ou aí eu não tenho muitas opções Uso o vermelho e mistura Com o amarelo que vai dar o laranja Eu gosto de usar um pouquinho Do marrom também Pra Dar um pouquinho de Vida maior né Na arte Então Mas tá vendo Sempre eu faço Uma parte eu deixo mais escura E o outro eu só vou fazendo Uns risquinhos assim Vou desgastando um pouco Do giz Pra criar a textura Porque o máximo do giz Do giz Pastel oleoso Eu acho pelo menos é a textura Que a gente consegue criar Aqui a gente foi perdendo Um pouquinho do amarelo Então eu sempre posso voltar Mesmo com a cor mais clara Eu posso voltar em cima do escuro Que ele pega Então eu vou pegar aqui E colocar um pouco de branco Que eu quero dar o brilho Aqui no miolinho Então tá vendo Eu consigo raspar aqui E aplicar E aí agora eu só vou Arrumar As minhas Pétalas aqui Então onde eu achei Que acabou Ficando muito escuro Eu posso arrumar aqui E também porque o branco Nunca é só branco A gente vai ter Uma sombra A gente pode usar Eu posso usar Aqui o cinza Pode usar um pouco Do verde também Mas eu vou usar Vamos ver se eu tiver Um Vou usar um cinza aqui Um acinzentado Olha Eu tenho uma cor aqui Que eu acho perfeita Que é o yellow grey Que é tipo um Aqui diz que é um amarelo Acinzentado E aí eu começo a criar Agora uns efeitinhos Aqui saindo de dentro E saindo Tudo vai depender Do grau que vocês querem Que tenha aí Mais Realismo Eu não digo Mas mais detalhamento Da sua Da sua Da sua arte Se vocês Também deixarem Mais jogado Também Fica bonito Mas se vocês quiserem Detalhar como eu estou fazendo Aqui Também fica bacana Então assim Não tem É para vocês se divertirem Soltar a mão Aprender a usar o material Mas sem a obrigação De que Tem que ser De algum jeito Ou de outro Sabe Deixa a mão solta E vai deixando Fluir a arte Dentro de vocês E agora Só para finalizar Eu vou dar umas batidinhas Com O giz Mais escuro E depois eu vou usar O verde O amarelo Para Dar essa textura aqui Foi só porque Eu achei que vai ficar Diferente Nunca tentei Então a gente Deixa aí a imaginação Fluir Fazer do jeito que a gente Acha que vai ficar legal Sabe Como eu disse para vocês Não existe certo E errado na arte Existe o que o seu coração Está falando Então Faça aí o que o seu coração Está mandando Eu vou usar tons de verde aqui E aí talvez um verde Mais brilhante E posso usar também Aqui um pouquinho De amarelo Porque não Para dar um pouco Mais de brilho E facilmente Isso aqui vira uma estampa Uma estampa Uma estampa de um caderno Uma estampa De alguma coisa Que vocês quiserem fazer Só ir replicando Pode ser uma estampa De um tecido De uma bolsa Eu gostei muito Desse efeito Gente Amei Sério mesmo Eu já tinha feito Aquelas menorzinhas Falei Vou fazer uma diferente Aqui para o pessoal Mas é isso Que eu falo para vocês Deixa fluir Vocês viram Que eu não segui Eu não estou copiando Uma arte Eu simplesmente Estou deixando O meu coração Falar E mostrar Aqui na minha arte Então é isso Que eu recomendo Para vocês Porque depois Que vocês fazem Isso Vão deixando Mais solto Vocês vão testando Outras artes Outros desenhos Outros materiais E aí vocês vão Ficando mais confiantes Eu espero que vocês Tenham gostado É uma arte Com pastel oleoso Que eu nunca fiz Quis mudar um pouco Sempre faço paisagem Amo fazer paisagem Tá gente Mas dessa vez Eu quis fazer algo diferente Porque vocês Têm me pedido muito Se vocês querem Mais arte Com pastel oleoso Deixa aí nos comentários Que tipo de arte Que vocês querem Às vezes eu não consigo Responder Mas eu leio Tento ler tudo Que vocês colocam Tá bom Então deixa aí nos comentários O que vocês querem Curte os vídeos Se inscreva no canal E até o próximo Tchau, tchau